Olá, boa tarde! O Vida Saúde já está no ar na tela da Rede Mais Record TV e a gente sempre agradece a sua audiência no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. No programa de hoje nós vamos falar sobre a gota, conhecida também como artrite gotosa ou popularmente chamada de reumatismo nos pés. Vamos entender as causas, fatores de risco, sintomas e complicações. E o nosso entrevistado é o reumatologista doutor Matheus Xavier Guimarães. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado aí pelo convite aqui. Perfeito. Então comece explicando pra gente o que é a gota. Rafael, a gota é um tipo de artrite que causa inflamação nas articulações. Geralmente pegam uma articulação por vez. Mas comumente acomete o pé, mas pode acometer também joelhos, tornozelos, cotovelos, entre outros locais. E o que causa essa doença? Rafael, a condição da gota se desenvolve em algumas pessoas que tem uma condição crônica que chama hiperuricemia, que é o nível alto de ácido úrico no sangue. O ácido úrico, ou também chamado de urato, ele vem das purinas nitrogenadas. As purinas nitrogenadas são aminoácidos presentes em diversos tipos de alimentos, presentes também no nosso organismo. E quando ocorre um excesso desse ácido úrico no sangue, ele fica insolúvel e começa a se precipitar. E precipita justamente locais onde a nossa temperatura do corpo é mais fria. E esse local é justamente aí nas articulações. Agora, existem fatores de risco que predispõem à doença? Existem sim. Alguns desses fatores de risco são a obesidade, a hipertensão arterial, o consumo excessivo de alimentos que contêm as purinas, uma quantidade maior de purinas como a carne, o álcool, algumas condições como a doença renal crônica, o uso de alguns tipos de diuréticos, esses são os principais fatores de risco. Então quem tem gota, tomar cervejinha, nem a pau, né? Não, evitar. Tem que evitar mesmo. Agora, a doença pode aparecer em qualquer faixa etária? Pode sim. O mais comum é de acometer entre os 30 e 60 anos, principalmente homens. Existem condições raras que ocorrem em crianças e adolescentes, mas é muito raro, isso geralmente devido a algum defeito genético. Mas mais prevalente entre os 30 e 60 anos, principalmente homens. Ok. Agora, quais são os sintomas da gota? Rafael, o sintoma típico, a gente tem a crise da gota. É um quadro agudo, de muita dor, inflamação, vermelhidão, rubor, muita sensibilidade na articulação. Geralmente uma articulação única que acomete nessa crise. O acometimento mais característico é na articulação do dedão do pé, que tem um nome característico chamado podagra. Pode acontecer também entre as outras articulações. Se não tratar dessa crise, geralmente ela dura no máximo sete dias. E depois o paciente pode permanecer dias, até meses, sem outra crise. Se nesse período ele não for tratado, ele pode levar a outras crises subsequentes. E à medida que o tempo vai passando e o paciente não receber um tratamento correto, essas crises vão sendo mais frequentes, vão durando mais tempo, e aí pode levar a um quadro crônico, que a gente chama de artrite gotosa crônica. Tem a dor e tem a lesão. Isso, a dor e a lesão são manifestações da própria artrite. Ok. Agora, quais são as complicações dessa doença? A complicação que a gente mais teme é que o paciente desenvolveu a doença renal crônica. Porque a maior parte do nosso ácido úrico é excretado pelos rins, cerca de 90%. Outra parte é no intestino. Então, esse excesso de ácido úrico ali passando pelos rins, ele pode precipitar e formar cálculos no rin, no ureté, na bexiga. Existe uma lesão também direta do ácido úrico sobre o rin. Então, esses pacientes podem desenvolver a doença renal. Existe outra complicação, que são os tofos gotosos. Os tofos são nada mais que os nódulos ou massas que acontecem nas superfícies de articulações. Dá um impacto muito estético, quando eles são muito grandes. Leva a deformidades. Existem casos que esses tofos podem infectar. Então, o paciente precisar, por vezes, de tomar antibiótico, até de fazer um procedimento cirúrgico para limpar esse local onde está esse tofo. Então, essas duas são as principais complicações da doença. Agora, como é feito o diagnóstico, doutor? Bom, o diagnóstico deve ser feito sempre pelo médico. O diagnóstico é clínico. Então, a gente caracteriza, o médico consegue caracterizar bem a crise típica da gota. E quando a gente já tem um histórico com o paciente, tem um astúrico alto. Então, isso aí, na maioria das vezes, já define o diagnóstico. Algumas vezes, a gente tem que lançar a mão de alguns procedimentos para nos ajudar no diagnóstico. Então, algumas vezes, a gente tem que tirar um pouco do líquido, da articulação. Esse procedimento chama artrosentese. Manda para o laboratório fazer análise. Por microscópio, ele consegue ver os cristais de ácido úrico. Exames de imagem também podem nos auxiliar no diagnóstico. Pedir uma radiografia ou uma ultrassom da articulação acometida. Também é outra ferramenta aí para o diagnóstico. A gente tira mais dúvidas daqui a pouco, mas antes, nós vamos para um recadinho. O Grupo Ressonar está em expansão, investindo em qualidade e tecnologia. A Ressonar Maracanã está de portas abertas para cuidar da sua saúde e da sua família. A referência médica que você já conhece, agora mais perto de você. Isso aqui é resultado de um trabalho de quase 20 anos, que começou lá atrás, frutificou, cresceu e hoje a gente traz a Ressonar mais próximo ao paciente. Nós estamos aqui hoje com muita alegria, com muita satisfação, inaugurando a nossa unidade no bairro Maracanã, com o objetivo de trazer para este bairro a mesma qualidade, atenção com os pacientes que nós temos nas nossas outras unidades. O nosso compromisso é cuidar de você, cuidar além da imagem. Uma clínica bonita e confortável, com equipe atenciosa e carinhosa, pronta para te receber. É o Grupo Ressonar, mais perto para cuidar de você com muito carinho. Grupo Ressonar, cuidar além da imagem. A gente continua falando sobre gota, já já depois do nosso intervalo. Não sai daí! Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde aqui na tela da Rede Mais Record TV. E a gente continua mandando os nossos abraços aí para secretárias, secretários que atendem tão bem todos os pacientes aqui no Norte de Minas. Meu abraço hoje aí é para a Vitória e também a Ellen da Clínica Forme, nossa parceira, né? A Clínica Forme que também aí tem esse atendimento especial, carinho das secretárias atendendo muito bem os pacientes. Obrigado a todas vocês que acompanham o nosso programa também aí na clínica, tá bom? Bom, a gente continua a nossa entrevista aqui com o doutor Matheus Xavier, reumatologista. Doutor, falando sobre a gota ainda, né? O tratamento, como é que ele é realizado? Como é que ele é feito? O tratamento divide em duas etapas. Tem o tratamento da crise aguda, né? Daquele período que o paciente está com muita inflamação. Então, nesse momento, o paciente é orientado a ficar em repouso, colocar gelo pode ajudar. E medicamentos anti-inflamatórios, tá? Que a gente tem que usar. É claro que qual tipo de medicamento anti-inflamatório, ele é muito particular para cada paciente. Então, a gente até orienta para esses pacientes não pegar emprestado um remédio do vizinho, com orientação da amiga, então tem que ser por orientação médica, tá? Às vezes é necessário a gente fazer também uma infiltração de corticoide, tá? Dentro da articulação, para tirar esse processo inflamatório agudo. E depois o tratamento tem que ser feito com acompanhamento médico, com medicamentos que a gente chama de úrico-redutores, que é para diminuir o nível de ácido úrico aí no sangue. Tem no segmento direitinho, com o médico, para a gente monitorar os níveis de ácido úrico. O paciente vai tomando essa medicação, a gente consegue controlar na maioria das vezes a gota. Agora, doutor, quais são aí os cuidados que o paciente que sofre essa doença deve ter? Bom, os cuidados, o paciente tem que adotar hábitos de vida saudável, né? Então, praticar atividade física, uma dieta com algumas restrições alimentares, principalmente alimentos que é rica em purina, né? Carnes, o álcool. A gente tem que controlar as suas comorbidades. É muito comum que pessoas que têm gota também têm hipertensão, têm diabetes, têm colesterol alto, né? Então, a gente tem que controlar tudo isso aí. Você falou aqui sobre a restrição alimentar, precisa fazer uma lista de proibidos, mas, em geral, quais são esses alimentos? Além da carne, cerveja, álcool? Sim, os alimentos que têm mais as purinas, né? São principalmente as proteínas de origem animal. Então, a carne bovina, o peixe, a ave, as vísceras, né? A moela, o coraçãozinho. Alimentos ricos em açúcares simples, uma frutose, né? Que está presente aí na laranja, na maçã, nos refrigerantes não dietéticos. Molhos industrializados também têm altos níveis de purinas. A uva passas, tá? Esses aí têm que ser evitados. É importante falar aqui, Rafael, que nem sempre têm que ser evitados completamente. Alguns pacientes que estão bem controlados com a doença podem começar a se alimentar, né? A consumir esse alimento de forma moderada, tá? Então, a gente evita o excesso, principalmente nos pacientes que são mais sensíveis a essa dieta. Tem pacientes que a gente vê que é mais sensível, que come um pouquinho e já tem uma crise. Tem outros pacientes que a gente consegue fazer uma alimentação moderada e não tem a crise. Cada caso. É um caso próprio reumatologista que faz essa análise. Pode. Isso aí, exatamente. Agora, os alimentos que são favoráveis e recomendados aos pacientes aí, em geral? Em geral, os laticínios com baixo teor de gordura, então aí, por exemplo, leite desnatado, tá? A cereja, tá? Também. Alimentos ricos em vitamina C também mostraram que podem levar a diminuição do ácido úrico. Então, aí, o limão, o pimentão, o brócolis, tá? São fontes aí de vitamina C. Então, esses são os principais exemplos. Agora, doutor, é possível prevenir essa doença? É possível, né? A adoção dos hábitos de vida saudável, né? Atividade física, combater a obesidade, né? A gente sabe que o ganho do peso aumenta o risco de ter uma pessoa, a pessoa ter uma crise de gota. E esses são os principais, né? Os hábitos de vida saudáveis. Agora, uma orientação importante é emagrecer. Quem sofre do problema pode fazer, deve fazer atividade física, né? Mas de que forma? Tem uma orientação em qual momento? No momento da crise pode fazer? Não, no momento da crise a orientação está em repouso, tá? Então, quando o paciente está bem, ele deve fazer atividade física, não existe uma restrição, tá? O importante é que o paciente tenha uma avaliação cardiológica, igual eu falei, né? Pacientes que têm gota, muitas vezes têm doenças cardiovasculares associadas. Então, é importante fazer um check-up cardiológico para ver qual que é a intensidade de atividade que ele pode fazer e qual tipo de atividade ele deve fazer. Mas, em relação só à gota, não tem restrição. Ele deve fazer sim. Perfeito. Agora, você iniciou dizendo que é uma condição que acomete mais o homem, mas pode também acometer as mulheres? Sim, como eu falei, mais comum nos homens de 30 a 60 anos, né? Nessa idade de 30 a 60 anos, cada nove homens acometidos, a gente tem uma estimativa que cada nove homens, uma mulher só é acometida. Mas, depois dos 60 anos, a mulher começa, a doença começa a ser mais prevalente também na mulher. Então, essa diferença, ela diminui bastante. Para cada três homens acometidos, uma mulher acometida depois de 60 anos. Então, as pessoas têm uma falsa impressão de que é uma doença exclusiva do homem, tá? Não, é uma doença também que pode acometer a mulher. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço. Perfeito. Muito esclarecedora essa entrevista. Obrigado pela sua audiência aqui no programa Vida e Saúde. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto